Do início do ano até a primeira semana de novembro, foram notificados quase 63 mil casos suspeitos de dengue no estado. Mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, pouco menos de 27 mil casos. Este ano nós tivemos sim um crescimento atípico do vetor aqui no estado. As condições climáticas são muito favoráveis, então o controle vetorial, nós tivemos problemas esse ano também nos municípios, nós tivemos problemas com pessoas com desvio de função, pessoas que, os agentes de combate de endemias, eles estavam de férias, doentes, então tivemos também a questão da prioridade da gestão municipal em relação ao combate ao vetor. Então tudo isso potencializou do ponto de vista do controle vetorial. Quando se fala em chikungunya, 2016 acumula quase 7 mil e 500 casos confirmados. No mesmo período do ano passado eram apenas 8 casos. Já o zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, passou de 110 casos confirmados em 2015 para 163 neste ano. Nesse período, que é o primeiro semestre, é onde as condições climáticas estão mais favoráveis ao vetor, né? Quando o início do período chuvoso e essas chuvas potencializam esses criadouros, onde as fêmeas do Aedes põem os seus ovos. O que também chamou a atenção da Secretaria Estadual de Saúde é que quase 80% dos municípios do Rio Grande do Norte apresentam índice de infestação predial em classificação de risco ou alerta. Isso significa que em todos eles, mais de 4% das residências possuem focos no mosquito. Nós temos até acima de 4% de casas naquele município com foco, nós estamos dizendo que aquele município está em risco de uma epidemia que precisa realmente ser dada uma atenção especial, inclusive nesse momento que a base de UBV, que é aquele tratamento aeroespacial, ele vai para o município para fazer o fumacê. A chegada de uma nova arbovirose, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também preocupa a Secretaria de Saúde. No sul do país, já vem circulando maiaro, é uma doença que já é no norte do país, ela já é endêmica, mas entretanto no sudeste e no centro-oeste do país, esse ano já tem casos de maiaro circulando e nós temos essa preocupação em relação à entrada desse vírus também aqui no Rio Grande do Norte.